Eu não sei jogar de impostora, joguei muito mal de impostora Não sei o que falar, só sei que eu joguei mal e tô triste Bom dia quem fala é a Play Game, hoje tá sendo pra vocês aqui mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um videozinho secreto aqui no canal Então já deixa o like aqui embaixo, bora bater a meta aí de 6 mil likes nesse vídeo aqui de meio dia 9 horas vai ser dia até normal, beleza? E hoje estamos aqui com a Among Us, eu tô com os meus amigos e tudo mais Enfim, espero que vocês gostem, então deixa o like aí, se inscreve no nosso se não é inscrito Vira o miserinha porque tem vídeos novos aqui, 2 dias, e só bora lá porque nesse vídeo aqui Eu não... vocês não veem o que aconteceu, eu não tenho muita sorte não, sabe? Beleza, vamos lá, mais uma partidinha, quem tá aqui? Hum, tô de olho vocês, tô de olho Agora a gente vai ser a Xerox Gima, mano, porque a menina aqui vai ser mita nesse lugar aqui Pelo menos, pelo jeito a gente já mata aqui os carinha, ó, numa boa O Iso tava desmutado ali, falou que... Puts, é ansiosa, nossa senhora, é muito ansiosa Meu Deus do céu Ela tirou a iluminação bem que ela tava vendo pra mim Nossa, sai fora, sai fora Aqui vai ter um corpo Não, o Iso tava aqui, não tem mais nada, tá Nossa, véi, acabou a luz, ela veio atrás de mim, o que que é isso? Aqui a gente tem que ter muito psicológico pra fazer aquela task ali Coisa que eu não estou no momento Fiz aqui tranquilinha Fazer outra aqui Tranquilinha Fazer outra aqui, ó Mano, passar o cartão, eu sou... Eu sou expert Expert Ha, sou expert, meu irmão Ó, de novo acaba a luz, ansiosa, eu tava ali com a Grindr Se a Grindr morrer, foi ansiosa Se a Grindr morrer, foi ansiosa Deixa eu voltar lá pra ver O Eric saiu dali Grindr e ansiosa tão ali Eu suspeito muito de ansiosa, véi Opa, Jatapé saiu daqui Tava onde? Ah, Deni Tava na elétrica Não, eu subi pra ver Eu sei, eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é Eu subi pra ver se tinha alguém Eu sei que é, eu sei que é, eu sei que é Tá, quem? Você tinha alguém lá? Então, eu tava na Mad Bay E tinha uma pessoa saindo da Mad Bay Hum, quem que saiu da Mad Bay? Coindinho, JP Eu saí porque eu tava... Eu vou terminar minha task de ver o sangue lá, o negócio do líquido Tá, agora eu tô bem... Não, mas calma aí, coisa rápida Ô, Deni Deixa eu ver É, você subiu pra ver se não tinha ninguém lá, né? Sim Mas você precisou ir pra cima do duto e voltar? Hum... Que cima do duto, louco? Eu nem fui lá pra cima do duto Hum, levantou a voz Hum, ai, cinco, af Não levantei a voz da porta do meu Desestabilizou, meninão, né? Desestabilizou muito Ah, beleza Se não é o Deni Não é o Deni O moral do Deni Tá bom, não Nossa, olha que sacado, velho Ai, gente, agora eu sou impostora e não sei fazer isso direito Ai, eu não vou pra onde o Eric tá, não, velho Eu vou... Vim pra cá Ficou de fingir que eu tô fazendo asteroide A gente finge que tá fazendo asteroide safe Rider passou por mim Faz uma sabotagem aqui Eu não vou conseguir matar ninguém, velho Eu vou ter que matar o Eric primeiro, eu acho, mano Ai, que merda, velho Fico muito nervosa jogando esse jogo Essa deu até dó de ver, mano Quem? Quem matou? Quem? Quem matou? Quem? Quem matou? Ah, Guiima, tá desmultado Tá mutado Ah, oi Opa, tudo bem? Tudo Por que cê tá rindo, Guiima? Eu não tô rindo Eu tô assim Eu não tô rindo não, velho Eu não tô rindo não, mano Segurando riso Cê tá segurando muito riso Não, não tô, não tô, sério, tô normal Onde é que faz essa play game? Calma, calma Não, tô normal Fala Cê tá normal Tô Cê não viu a luz da câmera piscando na hora que cê matou? Que merda, velho Mano, que merda, mano Eu não vi Eu vi depois que eu matei, velho Que merda, mano Não, tô triste, velho Tô triste demais Eu vi depois, mano Ah, mano, que merda Tava de boa, chegou e pá Não, fiquei triste agora, velho Bem, estamos de duplante Agora não tem como suspeitarem de mim Pelo amor de Deus Sou uma pessoa da paz, tá, gente? Eu só tô fazendo minhas testes aqui, ó Como... Ixi, é o Enzo, é o Enzo, é o Enzo, é o Enzo É o Enzo Nossa, é muito Enzo Meu Deus, Eric, vem cá, Eric Vem cá, Eric O Enzo tá me seguindo Nossa, o Enzo quer muito me matar Mano, cadê o Eric? Nossa, é muito Enzo Meu Deus do céu Dini subiu Eric Eu vou subir junto com eles, mano Eu não vou ficar sozinha, não Tá, agora não sei onde eles estão Eu me perdi deles, gente, socorro Ai, meu Deus do céu Iluminação dos ne... Passou alguém aqui O Eric Por que o Eric não arruma iluminação, mano? Tá, o Eric já sumiu de novo Hum, tá fazendo a task da... O negócio ali da administração Tá, tô entre o Enzo e o Eric, realmente Olá Olá Eu acabei de entrar na O2 e achei o corpo lá Eu só passei pela guardia na cafeteria E ela tinha vindo da direita Eu não sei de onde ela veio, mas eu vi ela na cafeteria Eu tava subindo ali, eu encontrei ela Guardia? Tava tudo apagado A guardia tá meio estranho Uhum Enzo, onde você tava, Enzo? Aí eu deixei lá Aí eu fui pra DM porque eu ia passar por lá Oi, Guima O Enzo tava me seguindo pra caramba, eu fiquei com medo Guima Oi Você tá rindo, Guima? Não, nem vem com essa porque eu vou rir mesmo não sendo impostora, tá? Não vem com essa não Eu não sou impostora não Eu não sou impostora não, gente Onde que mataram mesmo? O2 A pessoa que matou viu a câmera piscando? Hã? Tinha câmera? Tinha Quem que tava lá? Ju Ué, e aí, quem que é então? Tinha alguém lá? Não viu ninguém? Ué, mas você não falou que tava na elétrica, Enzo? Você falou que a todo momento tava na elétrica? Ih Agora você tá nas câmeras? Errado também Não Foi fazer a play É, foi fazer a play, mas... Você cagou, você cagou Quem respondeu? Quem respondeu? Joguei um verde só Tá, eu desconfio do Enzo porque ele tava me seguindo Mas vou dar skip Eu tava na elétrica, eu tava na elétrica, a todo momento Tô suspeitando todo mundo Vocês são toda falsa Eu tenho certeza que já estão suspeitando de mim, sendo que eu não fiz nada, absolutamente nada Só estou vivendo a minha vidinha de impo... Impostora não, calma Inocente Este lindo nave espacial aqui da NASA Calma aí, tem alguém aqui comigo Quem que é? O Enzo, velho Enzo Enzo não para, deve ser desbloque Tô na dúvida do Eric, porque o Eric tá muito estranho Ó, o Enzo foi com o Eric Enzo vai me matar Tem que correr o mais rápido que eu possa aqui Tem que fazer o upload Seja o que Deus quiser Eu provavelmente vou morrer agora, porque toda vez que eu faço um upload na elétrica Vai dar certo agora? Não vou morrer? Ok, deu tudo certo, gente O Enzo não é não Pelo que eu tô vendo, Enzo é confiável Tá, entrou ansiosa lá, eu vou fazer, ó Eu não sei porque o Enzo tá me seguindo realmente Tá, esse impostor tá demorando um tiquinho pra matar, né? Bom, pelo menos o Enzo me seguindo e o impostor... Ô, caraca Eu ia falar, o impostor não tem como me matar Tá, Grider... O Grider não foi, tá Só tá eu indo Onde é? É aqui, né, mano? Ninguém vai fazer, não? Tá bom, quem fez? Diniz, tá Talvez não seja o Diniz Talvez Mas o Diniz era o que tava mais separado de geral também, né? Aí, ó GG, moleque Ixi, tá eu sozinho aqui, mano Cadê alguém comigo aqui? Tá, o Eric viu eu passando cartão Porque tem cartão Hum... Eu acho que é o Eric, ele quis fazer criar um álibi ali, mano O corpo do Roxo tava na elétrica Na elétrica? Ah, eu não sei de nada, eu tava sozinho Ele era o único que não tava com a gente Tava nas câmeras Não vem com essa porque Enzo e Eric chegaram bem depois na DM, tá? Eu tava junto, não, mas eu tava junto com o Eric a todo momento Eu tava fazendo uma escada lá no Mad Bay O Winz tava tudo com você? O Winz tava tudo com você? Eu passei, eu passei por vocês dois, aí eu fui pras câmeras Aí cheguei lá um pouquinho e depois reportaram o corpo A Gima tava... Na DM? Peraí, peraí, vocês passaram da Mad Bay? É O corpo tava na elétrica, né? Sim Não, mas eu e o Enzo entramos juntos, entendeu? Quem tava antes lá era a Grider Era a Grider fazendo o do laboratório lá Pode ter usado o duto, saiu da elétrica e ficou ali Tá, suspeita da Grider Não, eu tava super na DM, fiz cartão e tudo Eu ainda suspeita do Enzo no começo lá Eu também tava suspeitando do Enzo E ele não me matou porque ele quis criar um álibi ali E quando ele chegou falando Aquele cartão ali, Guima, não me convenceu muito não, hein? É, eu fiz cartão, fiz até esquidar na vizinha, na navegação de... Fiz fiozinho Fiz upload, duas vezes upload eu fiz Upload? Duas vezes? Duas vezes? Eu fiz upload na elétrica É download, é download Na elétrica e na administração Eu fiz um voto secreto Tá, hein? Se for na Grider É o Eric Puta Não, moral, eu não faço ideia de quem seja Eu acho que... Ué, porque com certeza é um dos seis, né? Agora eu vou terminar de fazer meu upload aqui, ó Tô fazendo meu upload, cês tão vendo? Não tão vendo Tá, o Diniz, ele tá com o Enzo Eu acho que é o Diniz então agora Porque ele falou que tava nas câmeras A gente foi meio burro, né? Porque tem como... Fazer o duto pelas câmeras Claramente é o Diniz Pra onde foi? Pra lá? Claramente é o Diniz, mas não tem nem como Acho que a gente foi muito ignorante Olha, ele vai lá matar o Eric Deixa eu ir lá pra pegar no flagra, vai O Eric tá vivo O Diniz tá aqui Eu vou tentar terminar minhas tasks Porque a gente terminando a gente pode vencer, né? Puta, tem essa aqui, mano Ai, meu Deus, já comecei errando, cara Uf! E liberou a luz Pior que eu sumi A galera vai falar Pô, é a guima com certeza, né? Mas sumiu Mas tava terminando minhas tasks, sabe? Pra gente vencer, sabe, gente? Será que vocês podem me entender? Por um segundo? Ó, mas essa aqui eu vou terminar todas as tasks Acabou, meu irmão Mas agora cadê todo mundo? Eu não sei, mano Acho que tá geral andando junto Eu tô aqui, separado de todos Tá, o Wenz e o Eric estão aqui Eu vou lá pra câmera Vou lá pra câmera Porque o Diniz tá sumido Tô achando que o Diniz morreu E se alguém matou o Diniz E a gente não descobriu o corpo do menino, gente? Eu vou ter que procurar isso daqui O Wenz e o Eric e o Diniz, ó A gente tá aqui numa reunião Então, gente Nossa, esse impostor vai ter que ralar muito Pra matar aqui, né? Que tá geral andando junto A gente não tem ninguém passando no corredor, gente Parece que todo mundo morreu Me dá uma agonia isso Tá, o Diniz passou O Wenz e o Wenz saiu Calma aí, o Wenz e a gente tá vindo me matar Isso sim Nossa, que susto, velho Alô? Oi? É o Diniz Nossa, mas a gente devia ter pensado, né? Eu tava já suspeitando dele Porque ele falou que tava nas câmeras, tá ligado? E eu falei, tipo, mano Tem como fazer o duto das câmeras, né, velho? Eu não vou nem me defender, é isso Não tem como passar da elétrica, pá Sai da DM, velho! Vocês ficaram lá mutuados tudo junto, velho! Que merda, mano! Isso aí é a tática padaria, mano Tática padaria? Como que é a tática padaria? A tática padaria é meu nariz, velho Atacar em mata, defender em bolo Então, vamos lá